Vamos agora à cidade de Resende, no Rio de Janeiro, porque o presidente Jair Bolsonaro tem agenda por lá. Flávia Grossi tem os detalhes. Bom dia, Flávia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A gente está aqui na fábrica de combustível nuclear que fica em Resende, no sul do Rio de Janeiro. E logo mais às três horas da tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai participar de uma cerimônia de inauguração da oitava cascata de ultracentrífugas. Essas cascatas são equipamentos utilizados no enriquecimento do urânio, que vira combustível nas usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, que ficam em Angra dos Reis a mais ou menos 100 quilômetros daqui. Com essa inauguração, a empresa aumenta a produção de urânio enriquecido em 20% e deve suprir 60% da capacidade de Angra 1. A inauguração de hoje faz parte de um projeto maior, em parceria com a Marinha, que tem a intenção de inaugurar mais duas cascatas até 2021. Ao todo, serão 10. Antes, porém, de vir ao Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participa em Três Corações, Minas Gerais, a cerca de 200 quilômetros daqui, de uma cerimônia de formatura de sargentos. Renata. Obrigada, Flávia, pelas suas informações direto de Resende, no Rio de Janeiro.